E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Rima Slow HD, rapaziada. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like. Então rapaziada, é o seguinte, vou explicar uma paradinha pra vocês aqui rapidinho. O YouTube mudou as regras, então todos os vídeos serão reagindo a várias batalhas junto com vocês. E hoje eu vou reagir, fazer um react aqui junto com vocês, rapaziada. Espero que vocês entendam de verdade esse novo formato de vídeo, então bora lá reagir, rapaziada. Bora, 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 bora. E aí, e a batalha nova, hein? Tô trazendo batalha nova pra vocês. Bora. Boa. Da hora, da hora Da hora Boa 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 da superman só que a rima agora continua ela passasse o seu errada eu já disse que o seu frente foi na rua eu sei que eu estou repetente você não teve o rap e não teve a postura nem rima e nem patente por isso agora aqui te bato você não entendeu o peso da rima hoje eu sou a superman e criança animada vai pro cantinho da disciplina fatale, isso tá da hora, tá o que eu concordo cantinho da disciplina é as esquinas, a rua, aonde eu fiz minhas composições fica com a superman que eu sou super campeões maneiro, 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 maneiro 3, 2, 1 uuuh 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 O que é isso? 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 O que é?